Com o objetivo de melhoria da mobilidade entre a Avenida Priscila Dutra e a Ruana Dias no Miragem, a CETOP vem fazendo melhorias nas vias. Essa semana foi iniciada a segunda etapa do projeto de melhorias, com a alteração do fluxo de trânsito no ponto mais crítico, em frente ao Colégio Sartrecoque. Esse trecho, antes de mão dupla, passa a ter sentido único sentido Miragem, e o retorno será feito contornando o quarteirão. O retorno será feito seguindo pela rua Edgar Franco, voltando para a Ruana Dias, pela rua Pedro Paulo Conceição.